Nessa crise toda, Arthur Lira tem sido uma voz pacificadora. Ele soltou essa, de que decisões inconstitucionais das cortes não se cumprem, mas logo em seguida ele corrigiu, disse, se cumpre sim, mas se recorre. O Arthur Lira teve um papel bastante preponderante nestes últimos dias e foi um dos conselheiros do presidente ontem para que ele reduzisse o tom e chamasse Michel Temer para negociar uma saída mais pacificadora.